Fala, nossa churrasqueira! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma receita de cupim na manteiga, que é de lamber os beiços. Então, antes de mais nada, antes de conferir esse vídeo com uma delícia, se inscreve no canal, dá o joinha e compartilha com a galera. Olha só que linda essa peça de cupim que eu achei. Isso aqui é uma raridade. Ela tá com uma ótima camada de gordura aqui, capa de gordura. Tem bastante gordura entremeada também. Ó, lindona, cara. Lindona e no tamanho perfeito, ideal. Aqui eu tenho cerca de 2kg de cupim. Gente, nesse cupim eu paguei R$17,00 o quilo. Quanto que tá saindo aí na sua cidade, na sua região? Tenho certeza que é mais barato do que aqui. Deixa aqui nos comentários. Pra começar o cupim eu vou precisar de 3 cabeças de alho. 3 cabeças não, 3 dente. Sempre a mesma coisa. E aí, eu vou já deixar aqui no socador, porque a gente vai macerar esse alho até ele virar uma pastinha, pra gente poder injetar nesse cupim. Pra gente conseguir fazer esse alho virar uma pastinha, eu vou colocar uma colher de sopa de sal. E a gente vai socar isso aqui até virar uma pastinha. Chegou nesse ponto, tá? É uma pastinha mesmo. E agora a gente vai colocar no bowl, pra misturar com os outros ingredientes. E pra essa receita eu vou usar manteiga de garrafa. Eu tenho aqui cerca de 150ml. Ele já tá derretido, tá? Então eu esquentei um pouquinho pra poder dissolver. E você sabe qual é a diferença entre a manteiga e a manteiga de garrafa? Pois é, a manteiga de garrafa muito utilizada no Nordeste, ela é feita a partir da nata do leite. O que confere um sabor único a essa manteiga. E vou colocar também uma colher de sopa de pimenta. Uma pimenta caseira. Gente, pra fazer cupim, eu recomendo injetar o tempero nele. Porque ele não pega sabor no centro. Então essa é a única maneira dele ficar saboroso por inteiro. E eu queria agradecer a Lola Produções, que faz toda essa parte de videoedição também e gerenciamento do canal. Se você quer fazer um canal no YouTube ou um vídeo pra sua empresa, entra lá na lolaproduções.com.br. Muita coisa bacana. E além disso, é o melhor preço do mercado. Então corre lá, manda um e-mail, pede seu orçamento. E fala com eles, porque ter um canal no YouTube custa muito menos do que você pensa. Então eu tenho aqui uma injetora. E a gente vai pegar todo esse temperinho aqui. E ir injetando no cupim. Já injetei bastante esse cupim. Agora a gente vai colocar ele no papel alumínio. Vai pegar toda essa manteiga. Sem desperdício. Besunta mais ele aí. E aí a gente pega isso daqui que ficou aqui. Restinho. Que tem alho também. E vamos colocar aqui. Gordura pouca é bobagem, né? Gente, agora eu vou colocar o espeto. Tô usando aqui o espeto de duas pontas. E eu não tô usando o espeto giratório hoje. Pra você que não tem espeto giratório em casa, pra ver que dá certo. Dá pra fazer também. Aí a gente trava aqui no ossinho. Espeta. Não tem importância, tá? Que ficou aberto. Porque a gente não tem como controlar isso. O importante é ficar firme mesmo. E agora a gente embrulha. Deixa eu lavar a mão de novo. E aqui o negócio é dar muitas voltas mesmo. Pra proteger bem esse cupim. E aí a gente fecha bem aqui também, ó. Pra evitar de sair os sucos do cupim. Aperta bem. Feito isso, tá pronto pra ir pra churrasqueira. Hoje eu tô usando papel alumínio em vez de papel celofane. Que no caso é o meu preferido. Porque a gente não tá utilizando o espeto giratório. Então eu não tenho tanto controle, né? Lá no espeto giratório a gente coloca e deixa. Pode esquecer lá e voltar depois de três horas que tá tudo certo. Só que com papel celofane, quando sobe alguma labareda, ele queima. E aí pode estourar o papel celofane. Por isso que eu tô usando papel alumínio hoje. Eu tô com uma brasa mais fraca, porque a distância entre a brasa e o cupim é pouca. Então eu não quero que ele passe do ponto, acabe queimando por fora e não cozinhando por dentro. Gente, eu vou aproveitar meu fogo pra fazer também batatas assadas. Então eu vou usar esse espeto aqui. Vou espetar essas batatas. Batata inglesa, batata bolinha. Feito isso, agora a gente vai temperar e embrulhar no papel alumínio. Certo? Então eu vou usar aqui azeite. Sal. Estou usando aqui um tempero desidratado, que tem tempero pronto, que tem cebolinha, salsinha, cebola, alho, pimenta. E agora tá na hora de tirar. De meia e meia hora eu virei, de um lado, depois pro outro, pra assar tudo por igual. Então vamos ver como é que ficou esse resultado. Tem que tomar bastante cuidado nessa hora, porque sobe um vapor, pode queimar. Então toma cuidado. Gente, o cheiro tá uma delícia, o aroma tá incrível. Mas como vocês podem ver, ele não tá tostado. Então a gente vai levar de volta pra churrasqueira pra dar uma caramelização nessa gordura e deixar ainda mais gostoso. Vamos lá? Por isso que eu coloquei essa forma de alumínio aqui embaixo, pra gente poder pegar toda essa gordura que saiu do cupim, todo esse sabor e armazenar. A gente vai usar isso pra dar mais sabor pro cupim na hora de fatiar. Só que é ouro, gente. Não pode perder, não. E enquanto o cupim tá lá dourando, a gente vai pegar as batatinhas que nessa hora já estão no ponto ideal. Vamos lá? Prontinho, o cupim já tá bem douradinho, bem tostadinho e tá na hora de a gente fatiar. A batatinha também tá bem assada. A gente aproveitou pra voltar ela pra churrasqueira e dar uma tostadinha. Então o nosso cupim ficou embalado na churrasqueira por 4 horas. Tá? Ele tem uma consistência mais firme, ele não vai ficar desmanchando. Se você quiser que ele fique desmanchando, você pode deixar aí pelo menos umas 6 horas. E aí ele vai tá desmanchando. E agora tá na hora de experimentar essa delícia. Então vamos lá, vou pegar o cupim. Hum! O cupim é bom demais, né? Tudo que tem muita gordura... Fica gostoso. Hum! Lembrando que o cupim ficou por 4 horas embalado no papel alumínio. Sendo que eu virei de meia e meia hora. Pra garantir que ele asse por igual. E depois a gente tirou pra dourar e pra dar essa crosta linda e maravilhosa. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vejo vocês na próxima. Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti